Gente, vamos contar essa história aqui, triste, mas também feliz, né? Morre Conan, cão da Brigada Militar de Caxias. O animal foi diagnosticado com um tumor no pulmão. Vamos contar essa história linda aqui. Esse aqui é o Conan, com o seu... A gente acredita que era o sargento, que ia adotar ele depois da aposentadoria, isso mesmo. O Conan tava com 9 anos, né? E a idade, parece que é a idade limite, aí depois ele se aposenta, né? E o Conan tava nessa Brigada Militar desde os 45 dias. Então, todo mundo conheceu o Conan, ele tinha o respeito de todo mundo, principalmente do sargento que saía pra fazer atividades com ele, patrulha, entre outras coisas. E, assim, o legal é que o Conan fazia muito trabalho social, principalmente em visitar hospitais, né? Então, ele era um animal bem querido e fazia esse tipo de trabalho social dentro ali da polícia, da Brigada Militar de Caxias do Sul. O que que aconteceu? Em uma dessas patrulhas, o sargento percebeu que a respiração dele tava estranha, né? Tava uma respiração diferente, né? Ele ficou preocupado. E aí, levou ele pro veterinário, né? E aí, infelizmente, o veterinário detectou aí que tinha um problema no pulmão, né? Aí fez os exames, aí veio a notícia... Uma péssima notícia, né? Ele tava com um tumor no pulmão, né? E aí, rapidamente, ele foi internado, né? E dois ou três dias depois, a situação piorou, infelizmente, infelizmente mesmo, o Conan morreu, né? E essa aqui é uma das fotos lindas, né? De ele ali com o sargento. Ele era um cão muito amado, né? E a gente sabe que esses cães, né? Eles, geralmente, depois de uma certa idade, eles se aposentam, né? Porque eles trabalham a vida inteira, se dedicam bastante, contribuem muito pra sociedade. E quando chega a uma certa idade, geralmente, eles são adotados pelos próprios policiais que trabalham com eles, né? Acontece bastante isso, né? O policial acaba criando um laço com o animal e, muitas vezes, acaba adotando. Mas o Conan, infelizmente, quando estava prestes a se aposentar, o sargento já tinha deixado bem claro que ia adotar ele, que ele ia levar ele pra casa. Aí foi detectado esse problema no pulmão, que já estava em estado avançado, grave, né? E não tinha muito o que fazer, né? O Conan faleceu e foi enterrado aí com todas as honras pelo trabalho que ele prestou à corporação e pra sociedade ali de Caxias, né? É como eu falei, né? Uma história bonita e triste ao mesmo tempo. Qual a parte bonita? O reconhecimento, todo o trabalho, a vida que ele teve. Ele ia ser adotado, estava pra se aposentar. Já estava com nove anos, tá, gente? Nove anos já é a idade aí pra se aposentar. E, infelizmente, veio a doença, algo que atinge todos os seres, né? E o Conan não resistiu, né? Mas fica registrado essa história e essa linda foto aqui. Essa foto eu achei bem bonita e a cara dele está bem feliz com toda a situação.